Gente, vamos pra essa dica de milhão aí. Não é uma dica minha, mas é uma dica que eu adaptei pra fazer do meu jeito, tá? E ela é muito fácil. Eu já fui pegando ali meu contonete, cortei aqui as pontas onde fica o algodão, aqueci em uma distância razoável e depois que a aquecer eu vou esticar, mas de uma forma firme e delicada, pra não esticar de vez, né? Olha como vai ficando, gente. Coisa maravilhosa, né? Aí você vai cortar ali o excesso, certo? Aí você vai cortar aqui a parte da sua cola aqui e vai encaixar. Aí eu peguei meu ferro de soda e eu vim aquecendo aqui pra dar uma vedada, tá? Delicadamente aqui eu vim puxando aqui essa parte assim pra dar uma vedada. E ainda passei a cola instantânea, gente, pra ficar 100%. Aí deixa secar e tá pronto, ó. Tô gostando porque aquela dica da agulha, meu povo do céu, não tem condição pra mim não, gente. Não tem condição mesmo. E aqui vai sair proporcional o tantinho que eu quero. Ó. Você vai ter uma economia de cola muito grande, muito grande mesmo. Olha que maravilha, meu povo. E essa cola é maravilhosa, da Therma Bond. Cola muito bem, gente. Olha isso. Não sai, não. É naquela cola que você cola e fica descolando. Maravilhosa, né? Já pensou em usar produtos de excelente qualidade pagando um valor muito acessível? A Therma Bond faz parcerias de 50% com você, artesão. Tá vendo essa goma laca? Ela vai sair por apenas R$15,00 pra você. Esse vaso de 500ml. Corre pra lá pra fazer a parceria. E é toda a linha Therma Bond com 50% de desconto. Vou deixar o WhatsApp da Giovana lá e você fala. Indicação da professora Jossiara Santos, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.